Peggy 18 Que vocês amam E eu também amo Porque eu adoro ver Os Ostromani no brioco Porque chega né Já tomo muito brioco nesse canal Desafio From Hell Dessa vez convivendo Mais do que especial Uma pessoa Que eu assisto Que faz conteúdo de Nintendo Aí há muito, muito, muito tempo Você é presente meu querido? Bom galera no meu canal O lixo não precisa acessar Não vai ter grava Aqui é só humildão A gente só tá em humildão Aqui na casa Não, na verdade é assim Eu tenho um canal Focado em Nintendo mesmo Na verdade eu tô no Youtube Há uns 5 anos Mas esse canal aí vai fechar 3 agora Eu faço principalmente Wii U e 3DS E alguns jogos de Wii Que tem muito jogo bom Que o pessoal não mostra A questão é que eu realmente Não sou muito bom tá Tipo na verdade O pessoal do meu canal Sabe que eu sou muito ruim jogando Jogo ruim, jogo ruim, jogo ruim Jogo ruim, jogo ruim, jogo ruim Então tipo assim Eu não sou o cara Que tipo tem pessoal Que joga é bom Quanto mais ruim melhor Quem é que é mais Tomás do brioco Eu tô prevendo desastre Eu falei merda ali do Dratini Mas eu posso que vai ser pior Tá ligado? Vamos ver aí Ô cara Veremos Eu fico puto mano Fico puto nesse bagulho aí Melhor Quanto mais puto melhor Quanto mais tomás do brioco A gente comemora Cheque aí Vamos lá Desafio pro Real Começando com o Guioss O problema é que meu Meu notebook Essa maravilha da Positivo Não tá dando save No controle Então eu tenho que ficar aqui Sendo o terceiro braço Dos convidados No bom sentido Óbvio É isso Chega Não Chega Chega Não Vamos lá Vamos começar a assistir Um balado É isso Parece que é tua bunda Falou 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 Tapa no dedão 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 Bom Três pras duas da manhã Meia horinha de gameplay direto Está valendo Já morreu Já morreu Você esqueceu do save Eu esqueci de dar o save Relaxa aí Relaxa aí Que é nóis Se você quer relaxar Em que sentido Já dá o play Já vou aqui Pou Xablau Save Tá começando bem Começando muito bem Aqui Guiossa No canal Aí Boa A grande questão dos Kais O Mario E você pegar o timing O timing Das bandas Essa é a grande realidade De hoje em dia Que é mais irregular Que regra menstrual De menina Então É difícil É É É preciso o Karate O Karate é dinheiro O Karate é fama É É preciso o Karate O Karate é dinheiro O Karate é fama Isso é uma piada Bem gostosa Mulher, cara Mulheres 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 Então colheres Com um M escrito Meu Deus Esse jogo aqui vai ser um inferno Tipo a minha coordenação motora É menos Se eu fosse carta do super trunfo A minha coordenação seria menos 30 Meu Deus Eu vou até voltar Porque já perdiu tipo Uma meia hora aqui De timing ali Não Cara Corre o sério risco De você chegar no final Sem tempo É Já teve fase Que eu tive que refazer Porque eu cheguei no final Quase no final E acabou o tempo Aí Nossa Tem que ser rápido, né Né, ô Idiota Acabou o tempo Não 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 Acabou o tempo Não Não acredito Acabou o tempo Não Eu não tô acreditando Que foi tudo Já tacou a gracite aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus, cara É tipo É muito absurdo Tu pegar o tempo Que essa bala vagabunda Sai daí Não tem timing, cara Não tem timing Eu falo pra você Tu tá ligado que tu tá espalhando O câncer no mundo, né Exatamente Tipo, já tem o meu canal Pra isso, cara Não faz outro, mano Pô, 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 palavrão aqui, né Porque senão o barato é louco Cara, fica à vontade O louco é que nos meus vídeos Tem a censura show, tá ligado Tipo assim, não sai Eu controlo Mas agora live e vídeo de outro Cara, aqui faz de conta Que é o banheiro da sua casa, mano Você faz o que você quiser aqui Ô, então tem umas coisas Que eu vou fazer aqui, né Não, não, não Algumas censuras são necessárias, né Mas não sei, entendeu Tipo assim, a primeira pessoa Que não vai chegar no bagulho lá Sou eu Ah, cara, será, mano Eu acho que você consegue, hein Eu não sei, velho Acho que o time tá confiante Assim, a gente entrou em campo No meu, dá Não acredito que eu fiz isso, mano Um pouquinho mais pra trás Pra descer ali Corta pra capivara comendo Capim What the fuck? É, que no meu Tipo assim, meus vídeos tem tanto corte Que eu tenho que falar corta Porque senão eu não sei quando corta Porque daí corta e picoteia Corta, corta, corta Corta e picoteia Que bosta, né Tipo, eu tô gastando tempo aqui É, ó Tempo do desafio dele devagar Negando, né Sobre edições Eu acho Você tá dando um amigo É monstra pra ficar aí De boinha E ficar com seu Com seu 0,5% Não, porque na verdade Assim, a crise financeira Parou, parou, parou Cadê um, dois, três Giraia Hum, quase Mas é, cara Quem é que foi o filho da Não, quem é que foi o filho Do macapivara gorda E chinelenta Que fez isso? Cara, eu tô disposto a achar, mano Na moral Eu tô disposto a achar, viu Cara, porque isso aqui é um inferno Sabe, tipo assim, ó Tem ser estuprado Tem ser estuprado E pegar AIDS Ter ser estuprado Pegar AIDS E ter que ficar No dia sem vir Pro resto da vida E ter essa bosta Essa é a vida É E o pior é que ainda A Nintendo pode ter contratado O cara pra fazer Um Mario Maker, né Meu Deus Eu, não, 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 não Caralho, minha vida vai ser um inferno, cara Minha vida vai ser um inferno Ah, cara, mas você sabe Que no Mario Maker O que mais vai ter é Kaiser, né, mano Não, não vai se fuder Eu vou pegar as baby Baby level, tá ligado? Jogo ruim, jogo ruim, jogo ruim Jogo ruim, jogo ruim Ai, que jogo ruim Jogo ruim, jogo ruim Tipo assim Fases para retardados É, só ir reto, né Meu Deus Você conseguiu contornar a bomba Eu sou muito foda, cara Tipo, vocês não fazem o que eu faço aqui Ninguém tem essa capacidade Na verdade, vocês não perceberam Que na verdade eu sou o melhor jogador daqui Se virar um jogo ao contrário Você já tá no final da fase Sim, claro Obviamente Mas que jogo do inferno, velho Eu acho que você deveria fazer uma série No seu canal só Não, vai a 39 milhões de episódios Sem cortes Nossa, sem cortes, cara Minha vida não falou nem no primeiro Eu nem consigo Vai tá 0% Não, 0% não Porque eu tinha um negócio É, você conseguiu subir Na negócio do Bullet Bill aqui, né Ele tá em 1% já Ah, então beleza Então assim, não reprova assim, né pai Não, não Não reprova, né Reprova, então beleza Sua vez Presente, senhor professor Que vale mais Um jogo ruim ou uma tomada no bioco Ai, não sei Reprovado Eu só gostaria de dizer pro desenvolvedor desse jogo Que vai tomar no... Eu espero que você tenha uma morte muito violenta Assim A sua mãe, ela vai queimar no fogo do infeliz De uma maneira tão linda Cara Esse vídeo vai tomar flag strike, mano O cara já desejou estupro do maluco likes Agora é a morte de todo mundo Foi, né Aê, foi Foi, foi Aleluia Aleluia Nossa É isso galera, acabou Peguei vocês, enganei vocês Cara, pega o pé desse viado Não dá pra cortar o pé dele Não dá pra cortar o pé? Não dá, mano Talvez no Lunar Magic Se você for lá e alterar o Sprite Você consegue tirar o pé, né Eu vou tirar o pé Eu vou tirar o pinto também Desse desgraçado que não usa, né Quero dizer o seguinte Tudo que você viu ali É pinto De Mario Gay Parece que eu tô dando aula de educação sexual Que tem que falar Pinto Eu tô sentindo assim que tá chegando Tá chegando uma bomba atômica Pra explodir na vida de vocês Eu espero que aconteça um terremoto Pra que vá todo mundo a puta que pariu Você que tá assistindo Você que não tá assistindo Você que fez o jogo Você que não jogou o jogo Você que é mais Jesus Você que não é mais Jesus Todo mundo É isso, olha Em uma frase ele simplesmente Condenou o mundo inteiro Propagou o ódio Propagou o ódio A nação do mundo Nossa, tu quase fez uma cagada monstra ali Seria zoado Seria zoado Você não consegue fazer isso, cara É uma boa ideia Cara, seria genial se você conseguisse fazer isso Tipo, ninguém pensou na história desse país Exatamente, cara Porque não dá certo É por isso que não pensaram Não, cara Dá certo sim Eu acho que você consegue, cara Não, dá até dá Eu sinto que dá Mas é que eu sou ruim demais pra funcionar Aí, ó Falei? Aí, galera Os próximos asfiados aí, ó Os asfiados Fica difícil Fica difícil Gente que não tem Jesus no coração Joga isso aqui, tá ligado? Aí Gente que não tem Jesus no coração Faz isso, né? É E aí pra perder o Jesus no coração Tu joga isso Sabe o que que faz sentido? Eu não passar essa merda Eu já joguei Mario Até o meu dedo cair E muitos Marios, né? Muitos Marios Não, tipo assim Na verdade eu não entendo Só tem Mario, né? Tem o Mario com cogumelo Tem o Mario que salva A princesa lá com o gorro verde Tem o Mario que explora A espacionagem Tem o Mario que captura Outros Marios usando bolas de Mario Só tem Mario Tem o Mario que absorve os poderes Tem os Marios que lutam Contra vários Marios diferentes Tem vários Marios Tem o Mario que é o Mario Kart Que esse aí tem mesmo Assim que é o Mario Assim que dá corrida Tem muito Mario assim, né? Só tem Mario E nenhum deles é tão ruim quanto esse Porque esse aqui é uma bosta Já foi 15 minutos O cara ainda tá indo, velho Ô, velho Fica show aí Já foi 11 minutos Não, 12 minutos 12 minutos de gameplay Pior que o cara ver essa bosta Deve ser mó fácil, tá ligado? Aí o cara vai jogar Ah, tá meio difícil Mas não dá pra... Não é impossível Aí você vai continuar jogando E tipo, ah, vai pra lá no cu filha da puta Aí depois você tá no nível Vou torturar a criança Não, aqui você tá ligado Que aqui é um personagem, né? Na verdade aqui é um personagem Exato Você tá sabendo Não, você é meu pessoal Acha que eu sou assim mesmo, tá ligado? Mas é personagem essa bosta aqui Imagina, encontra você na rua lá E aí? E aí o caramba, mano E aí o caralho Vai tomar no seu cu Falou? Tô falando, tô falando Não, é que aqui tá sendo todos os povos Que nunca saem no meu canal Tá ligado? Você que acompanha o canal do Guioss São 3 mil vídeos Então tem tempo ainda, cara 3 mil vídeos E esse é o mais polêmico De Guioss É, esse aqui é o mais polêmico Só aqui pro canal, hein, ó Exclusivo Exclusivo, hein? Mano Esse jogo aqui deixou sem luz Sabe o que que tu tinha que fazer? Quando eu tô caindo Tinha que salvar outro bagulho Show Cara, você quer que eu seja o Chuck Norris do prazer, mano? Sim, quero saber o Chuck Norris aí, cadê? Ah, conhece Conhece o bagulho de trás pra frente Mano, o problema É que eu vou dar o save Eu vou conseguir Só que aí Tu vai pegar uma posição com o Gumba Você não vai conseguir dar o pulo, mano É verdade Não é verdade, não é verdade É verdade Mas vai, vai lá Vamo lá Aí, ó Estamos mostrando Meu pai O meu não Caralho, eu achei que tu tinha salvo Estão frio da puta Tu me deu um susto do caralho Tu me deu um miguezinho Liu, trouzando aqui Tá trouzando aí, velho Achou que eu tinha dado o save por cima do save É, eu pensei Tem que passar nessa merda, hein Pior que eu comecei aqui Olha que bosta que eu sou, cara Eu comecei aqui Aí, foi Eu consegui dar save Ai, tô com um Quase, velho Acho que eu vou explodir, cara Olha isso Tu viu o filho da puta? Ele tá ali com uma cara Você se fodeu, seu chupa Arro É bonito Eu falei Só arrombado Complete esse jogo Ó, valeu, hein Mas tá ligado que Que existiu uma lenda Antiga chinesa Que dizia que os últimos Serão os primeiros, né E o jardineiro de Jesus Abre, nós somos nós E o ciclo da vida e da morte Continua nós E veremos Eles morrerão Amém Amém Mano, já tá me dando Azia, velho Isso não consegue, mano Pior que o verberé Bah, é foda, né, cara Triste Nossa, a galera trola O verberé é monstro, né Mas também ninguém falou Ó, o verberé é ceguista O que você tem pra falar Pra nego ceguista Que eu sou ruim Cara, tem duas frases No meu canal O primeiro é jogo ruim E o segundo é guimaneta Então calcula E nego me pedia Pra fazer vídeo de Kaisomaru E eu falei Eu não vou fazer Olha porque eu não faço Porque, cara Ia ficar isso O vídeo inteiro Imagina eu fazendo uma live Dessa bosta Nossa A retenção de público Ia ser de menos 30 Cara, que ironia Eu achei que tu ia mandar muito bem Eu tinha certeza, cara E eu achei que cê ia arregaçar Mano, que cê ia passar a fase Eu achei que eu ia falar Tipo assim, ó 40, 50% do seu cú Tá ligado? É E esfregar na minha cara Alguém sabe o que é o beijo grego? Tá comprovado aí, ó Usa bot pra jogar Coloca o robô lá pra jogar o jogo Na verdade meus vídeos São cheios de corte, cara Tem mais corte Que crianças antes de teoria do Mickey Tá ligado? Sério Que jogo infeliz, velho Eu joguei aquela porra Daquele I am the guy Eu achei fácil Essa bosta aqui I am the guy? Jogou? É Isso aqui é o inferno O guyden ou o normal? Primeiro Primeiro E tu chegou em que parte? Metade do jogo, eu acho Isso aqui é pior, cara Eu Porque aquilo lá Ele é só troll, tá ligado? Isso aqui Tipo, tá bem claro Que tu tem que fazer É Tá bem claro Que tu tem que fazer Eu prefiro uma área, mano Na moral Ah, cara Mas aquilo lá Tipo, dá Se tu aprende Tu consegue Aqui Não adianta Se tu não tem coordenação Tu não consegue É Na verdade Na live que eu fiz A primeira live de I am the guy Eu fiquei uma hora e 45 minutos Num chefão só De repente ele voltava Pra cima Matei Caralho É isso porque não era No começo do canal Já tinha passado Você sabe o que tem que fazer, mano Mas é muito difícil, cara Não, é isso aqui Isso aqui é muito difícil Sabe qual é o desafio agora? É quem vai ficar abaixo Em mim na tabela Exatamente É quem vai conseguir É quem na verdade funciona assim, ó Superar O churume Não, gente Eu vou explicar Por que que eu tô indo mal, tá? Ah, vai lá Vou explicar aqui, tá? Ficou assim, ó Eu percebi Que eu não ia conseguir Ficar em cima, tá? E ninguém vê o nome De quem tá no meio Ver o de cima e o de baixo E como eu quero divulgação Porque eu sou mercenário, né? Porque não sei se você tá sabendo Eu vim aqui só pra gravar Pra gravar escritos Óbvio Então assim Eu quero ficar no fundo Por isso que eu tô enrolando Assim, então pra... É, quem fica no meio Na hora que o ranking rola Assim, a tela A pessoa vai Passou, passou Agora quem tá aí embaixo A tela atrasa Cara, tipo Ninguém vai falar do primeiro Mas do último Todo mundo vai falar Porque todo mundo ali Adora odiar Todo mundo adora odiar Caraca, mano Eu peguei O churiço agora Nossa, agora vai, mano Agora tá no ar Ah, não Eu só vei em cima, velho Leão Tronzei Feroz agora Ele demorou meia hora Eu só vei em cima, velho Caraca, mano Desculpa, mano Desculpa Para te fazer isso comigo Cara, você tem... Aí, agora vai, mano Agora vai Agora vai Foi Que isso, garoto Passou mais do que a gente ter passado, eu acho Não, não foi Tem que correr muito Tem que pegar Porque você vale muito Cor de estrela De imédia excelência L'Oreal Paris Porque você vale muito Agora vai Ah, meu cu Grudou num... Nossa, um churume ali, velho Nossa, mano Ele dá um parkour ali Mas não é Assassin's Creed, mano E morre Ah, porra Outsoft Patrocina a nós aí Nada a ver, tá ligado Aí, ó Que isso, hein Agora vai, mano Agora vai Você tem Três minutos, mano Eu achei que você ia ficar Nos 1% Eu também achei, cara Você superou, cara É, eu acho que você ia ficar aí mesmo Se você tava reclamando Da Bullet Bill Esse bicho Cara, é injeção de churume Na veia, velho Nossa, pera aí Que eu votei muito Vai girar, né É Vou passar tudo de novo Dois minutos Tec e Carinja número 37 Essa aqui, ó Ah, deu muito, mano Foi muito rápido Ah, deu muito, mano Deu muito, mano Relaxa aí Relaxa aí que eu vou passar Eu já aprendi o girar aí Aqui Aí, 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 aí Agora você tem que jogar a tela pro lado Pra Bullet ali Como é que eu faço? É só apertar o L Ó, galera Faltou um minuto Se eu for configurar o controle Vou ter que parar a gravação E eu vou parar a gravação Será que eu não consigo passar 100, mano? Não passa, velho Porque você tem que A tela tem que pro lado Pra Bullet ativar aqui Pra você conseguir Mas faz assim, cara Tenta passar Pular esse bicho aqui Pra você chegar aqui Pelo menos Última jogada Última jogada de guioz Pra encerrarmos esse desafio from hell Já quase 3 da manhã Cara, eu fui mais longe Do que eu achava que iria É, cara Quando eu comecei Eu fiquei com a depressão Ó, última Última que eu vou te dizer Essa parte aqui Aquelas partes ali do pulo aqui E essa aqui É ridícula perto daquela ali Da O filho da puta Ele programou o jogo Pra parte A segunda parte mais fugida Que eu posso ter uma parte Muito mais fugida pra frente Não, tipo assim Mas eu digo Desse circuito Que eu vi o pessoal E até lá É mais fugida Pai, última tentativa Se preparando Turbinas E morrer E morreram Até que são crianças Campeões não usam drogas Sejam boas com seus pais Amem seus irmãos E tudo aqui é um personagem Tá, galera Não desejem o mal pros outros Que só vai voltar pra vocês Que isso, hein Não, mas é realmente Se redimiu Se redimiu agora Que uma palavra Não, sério Mas o karma é imbatível, cara Sério Você deseja o mal pros outros Volta Então eu tô fudido Se os espíritos não entenderem Que eu estava zoando Eu tô fudido Eu acabo de atrair 77 anos de E vocês conferiram Esse menino Sapeca Mas tu tá ligado Que eu vou querer Essa porra aí Pra jogar depois, né Não, mano Não, eu te mando Com certeza Olha aqui quem veio Veio até a família toda Chegou a família toda Aqui pra festa dos memes Até a Derpina Aqui já tá aqui Chegou a minha ruta Agora pra fazer A família dos memes Fechou aqui E esse foi o desafio Se você gostou Não deixe de clicar Naquele gostei E adicionar os favoritos Isso é muito importante Aqui pra ajudar o canal Se você é a primeira vez Que tá acessando esse canal Se você caiu de paraquedas Aqui Não deixe de se inscrever No canal Pra receber aí Todos os vídeos Na sua timeline Por favor galera Sugiram youtubers Pra participarem desse quadro Comentem aqui embaixo Todos os youtubers Que vocês querem Que sejam convidados Pra esse quadro Maravilhoso aqui no canal Eu queria aproveitar Esse canal de vídeo Lindo e maravilhoso Para avisar todos vocês De que eu estarei presente Na BGS Brasil Game Show Fui convidado pela IGN Pra participar lá Do stand deles Então se você quer ir Não comprou seu ingresso Ainda Você tá esperando o que Filho de Deus Não vai salvar morrendo Não O link tá aqui embaixo Na descrição Corre lá Compre o seu ingresso Antes que acabe Tá acabando os ingressos Corre lá e aproveita E a gente se vê por lá galera Se você for Deixa um recadinho aqui No comentário também Pra gente combinar aí Espero que a gente possa Se encontrar Tirar foto Conversar Daquele abraço Grande gostoso Dark delícia Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Nos vemos Semana que vem Com mais tomagem do brioco Dessa vez minha né Mas não nada nada não Esse canal vive de desafio O que não me mata Me faz mais forte Então é isso Nos vemos semana que vem Um grande abraço Tchau 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 Tchau